Fala, Leão! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva. Já ativa aí as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para o mês de Maio de Leão. Sinta. Se você sentir que não é para você, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa. E na leitura mensal passada, que ela pode complementar essa de Maio. Ok? Assiste até o final. O canal interaja. Eu fiz agora essa nova forma de interação aqui no canal. De acordo com as visualizações. Justamente por causa dos vídeos de vocês. Porque os vídeos de vocês são os menos acessados aqui no canal. O engajamento é muito baixo. Tá? Então, se você conhece alguém que é de Leão. Se você tem outras pessoas que tem Leão no mapa. Enfim, compartilha esse vídeo para poder acessar, para chegar a mais pessoas. E vocês também ficarem no top 1. Enfim, eu acho que essa questão do signo de Leão não acontece só no meu canal. Mas é sobre isso. Vamos lá. Então, vamos ver o que a gente tem para vocês para o mês de Maio, tá? De 2023. Lembrando sempre que é uma energia geral. Não tem de forçar nada para você. Ok? Vamos lá? Eu vou estar abrindo com o baralho cigano. Então, vamos ver o que a gente tem. Leão. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Com o baralho cigano, por favor. O que o Leão precisa ouvir neste momento? Mês de Maio. Uma energia, por gentileza. Eita. A torre. A casa. Eu já sinto vocês entrando no mês de Maio. Revisando bases, estruturas, amizades, família, relacionamentos. De modo geral, casa. A relação que você tem com a tua espiritualidade. Com o seu corpo, com o seu físico. Como você vem cuidando do seu corpo, do seu físico aqui. Se vocês estão num momento, numa fase de festa, curtição. Eu sinto o mês de Maio vocês revendo isso, tá? Eu não sinto vocês muito abertos a esse tipo de energia em Maio, não. Mais uma. Vocês vão ficar um pouco mais caseiros. Agora, aqui já me saiu uma outra coisa e tá me confirmando. A cigana. A torre, a casa e a cigana. Eu vejo aqui alguns começando. Se vocês frequentam algum local específico. Centros religiosos. Principalmente umbanda, né? Terreiros. Terreiros, tá? Eu vejo vocês aqui começando a trabalhar com espiritualidade, tá? Dentro desses centros. Começando a desenvolver a espiritualidade. Não é pra todo mundo esse ponto, claro, tá? Mas tem uma outra coisa aqui também. A casa de vocês precisa de uma renovação. E quando eu falo a casa, é a casa mesmo, tá? Se vocês tiverem oportunidade de se mudar. Opa! Jesus. De se mudar. De fazer alguma coisa diferente. Sei lá. Nem que seja pra vocês... Como é que eu vou dizer? Se afastarem um pouco do lar de vocês pra um outro ambiente. Um retiro. Uma viagem. Um local diferente que você quer muito conhecer. Ou um local que você sabe que vai te trazer uma energização. Porque é como se quando vocês voltassem pra casa de vocês... Ou pode ser que vocês já estejam planejando alguma coisa. Um retiro no mês de maio. Normalmente retiros acontecem início, meado e final do ano. Então pode ser pra junho, julho. Mas de qualquer maneira tem um planejamento. Vocês vão voltar com uma energia muito renovada, muito leve, muito descontraída. Fala muito aqui pra vocês encherem a casa de vocês de flores. Se vocês tiverem essa oportunidade. Tiverem luz, espaço, jardim. Ah, não tem como. Não tem problema. Então pelo menos vocês começarem a se energizar. Às vezes tomar um banho. Ou comprar uma rosa. Um banho de ervas. De flores. Não só de ervas, mas de flores aqui. Tá falando banho de flores, tá? Ter flores em casa. Ter uma energia muito assim... Muito renovada. Muito alegre. Feliz. Eu tô sentindo vocês bem felizes, animados aqui, tá? Nossa, eu tinha que ficar arrepiada. O coração. No fundo de deck mais uma. Leija muito boa. Leija maravilhosa. O cão. Olha, tem uma... Tem uma cigana aqui com vocês, tá? Tem uma cigana com vocês aqui. Pedindo cada dia mais que vocês se conectem com ela. Tem uma coisa de... Nossa, cara. Eu sinto que essa mensagem, ela tá muito espiritual. Se vocês têm altar cigano. Se vocês não têm. Mas querem ter. Não sabem como fazer. Tá? Até no meu curso eu ensino a fazer um altar. Né? Enfim. É... Mas não tem mistério aqui. Tem... Tem uma coisa... Gente, eu vejo vocês num mês muito bom. Muito colorido. Muito animado. Nossa, muito bom aqui. Os lírios. O jardim. Tá vendo? A foice. Os ventos. O ramalete. O sol. O chicote. O coração. Vocês podem estar apaixonados. Ou por um trabalho com espiritualidade. Ou algum trabalho que envolve natureza. Algum trabalho. Não sei. Alguma coisa com natureza. Tá? É... Você. Como se você se encontrasse nessa pessoa. Nessa pessoa. Né? Nesse trabalho. Nesse propósito. Você vai se sentir livre. Tem uma coisa de liberdade mesmo aqui. Tá muito bom esse jogo. Nossa. Tá maravilhoso. A gente vai abrir com o tarô que continua assim. Tá? Mas eu vejo vocês iniciando o mês de maio sensacional. Uma energia muito feliz, cara. Optchá. Porque, ó. Cheguei a ficar toda arrepiada. Maravilhoso. Mais uma. Essa torre aqui. Porque a torre fala também de espiritualidade, né? A âncora. Essa âncora. Vou até tirar mais uma. Mas essa âncora aqui. Apesar dela ter, em alguns momentos, sim, uma conotação negativa. Eu não sinto. As pedras, o urso, os caminhos. Tá? Quem te ancora. Ou o que está te ancorando. Você já vai entrar o mês de maio já com essa situação resolvida. Ou já pensando em como finalizar alguma coisa aí. Como tirar essa, né? Às vezes, essa finalização não é alguém que você tem que mandar embora. Mas é a forma como você se relaciona com esse alguém. Então, assim. Você vai mudar a forma de pensar, de se relacionar com essa situação. Tá? Você não precisa excluir ninguém da tua vida. Mas é a maneira como você está lidando com a situação. Como você conversa. Só que aqui, novamente, está me reforçando que tem alguém te convidando. Pra ir num local, pra ir num centro, pra ir num terreiro, pra ir num retiro. Pra ir em alguma coisa que você vai ter uma experiência espiritual muito forte. E eu não falo de incorporação. Pra alguns, pode ser, com certeza. Tá? Não descarto. Mas essa experiência espiritual é como se você confirmasse o que você... O que você está fazendo. Ou o que você pensa sobre você mesmo. Sobre o seu caminho. Se confirmasse nessa situação. Aqui. Entendeu? Mais uma. A raposa. Mais uma. As alianças, a árvore, os peixes. Mais uma. Alguns aqui podem pensar. Tá? Começar a planejar se estão num relacionamento sério. Subir de nível. Agora. Não estou num relacionamento sério. Então, tem muito forte aqui, gente. Desculpa o barulho. Estou com o microfone. Mas, possivelmente, vai sair um pouco. Se vocês não estão num relacionamento sério, pode ser que tenha alguém observando vocês. Mas, isso aí é 1%. Mais uma. Por favor. A raposa aqui, só pra entender. Eita misericórdia. Ó. Os ratos. O cavaleiro, a serpente e o cigano. Sabe quando você está numa vibe muito wow e descobre que tem alguém que te bota pra baixo. Mas, aqui tem algum tipo de raposinha mesmo no seu caminho. Tentando te ancorar. E pode ser que essa pessoa esteja trabalhando de forma oculta na espiritualidade pra tentar te ancorar. Pra tentar te manter numa energia aqui, tá? E quando eu falo trabalhar na espiritualidade, é num aspecto de trabalhos, demandas, intenções, velas, rituais. Tudo é intenção. Você pode fazer um ritual de abertura de caminhos, mas você pode fazer um ritual pra fechar caminhos também. Então, por isso que eu vejo vocês aqui em maio precisando reforçar, sim, a espiritualidade. Muito a espiritualidade de vocês, porque vocês vão estar com uma energia muito boa. E tem alguém aqui que pode frequentar a tua casa, um amigo próximo, uma pessoa que você considera uma pessoa muito querida. Pode ser que você conheça essa pessoa há muitos anos, se não desde a infância. E não sei se é porque você vai estar numa... E aqui é amigo, tá? Algum amigo. Ou é amigo da família, ou é o teu amigo, amiga, de muito tempo. Eu não sei se é porque você vai estar numa vibe legal, num trabalho legal, num relacionamento, que essa pessoa aqui vai tentar plantar uma sementinha. Não muito legal, mas não. Isso, ó, os caminhos. Só que assim... Repito, lembra que eu falei que vocês vão iniciar o mês de maio tomando uma decisão? Alguns podem descobrir, sim, quem é essa pessoa e tomar essa decisão e tchau e benção, vou ser feliz. Porque essa pessoa, ela tava me prendendo, essa energia estava me prendendo, uma amizade, um relacionamento, uma situação de família. E vou seguir meu caminho, seus caminhos se abrem. Ou, automaticamente, a própria espiritualidade vai retirar essa pessoa da vida de vocês e vocês não vão nem sentir falta dessa pessoa. Tá? Mas, é, tá muito forte da espiritualidade tirando essa situação do teu caminho sem você perceber. Só que você só vai começar a perceber, não que a pessoa está, não está no seu caminho, mas que você... Sabe quando a gente tá, assim, muito bem? A gente tá com uma energia lá em cima e a gente para e pensa, nossa, como é que será que tá fulano? Muito tempo que eu não vejo fulano? Aí você vai ver que aquela pessoa, por mais que você tinha uma certa afinidade, um certo vínculo, ela nunca fez falta pra você aqui. Aqui pode ser que alguns, por seguirem um caminho que alguém da família, amizade, sei lá, não esperou que você seguisse, pode ser também trabalhando com espiritualidade. Não sei, você meio que, vamos colocar assim, você foi o renegado, a renegada da família, você tomou um outro rumo. Essas pessoas te observam em silêncio aqui por trás, observam tudo que você tá fazendo e sim, jogam energias muito negativas pra você não conquistar suas coisas, mas isso aqui... Essas pessoas aqui não vão conseguir não, porque eu vejo a espiritualidade te protegendo muito aqui, te dando muitas oportunidades sim. Mas, repito, reforça a sua fé, a sua alegria, tá? Se tem alguém com bad vibe aí, entendeu? Eu sei que a gente tem que entender a história de vida do outro, pá, aquela coisa toda, mas a gente não é obrigado a aceitar ninguém que tá numa energia ruim, deixa a gente numa energia péssima, sabe? É sobre isso, saber discernir. E siga o seu caminho aqui, sem pensar duas vezes, tá? Algumas poderiam estar frequentando um local, também estamos falando isso. Que às vezes a filosofia é muito boa, mas as pessoas não contribuíam para isso. Não contribuíam, não faziam o que deveriam fazer, né? Eu gosto de sempre dar o exemplo de que a religião em si deveria unir, mas ela acabou com o tempo segregando, né? É a mesma coisa se a gente for falar de centros religiosos de modo geral, né? Tu não fala, ah, porque é umbanda, candomblé, não sei o que, não, não vamos entrar nesses pontos. Toda religião, ela tem os seus lados positivos. O que estraga é a forma como o ser humano administra, né? Leva o conhecimento, começa a deturpar, começa a colocar o ego, começa a falar que não pode muita coisa. Então, eu sinto que alguns aqui estão percebendo isso e encontrando uma forma de lidar com a espiritualidade de uma outra maneira. Tá uma coisa meio nômade, uma coisa mais livre, tá? E vocês estão sendo apoiados pelo plano espiritual pra isso. Então, meio demais, se preparem porque vocês vão estar muito vistos aqui. Em alta, de verdade, uma energia muito boa. Mas tem alguém aqui que viu que você tá seguindo um outro caminho. Que você vai optar ainda, pra alguns, em maio. Por um outro caminho, por uma outra situação aqui. Né? Outra energia. E, ó, olha a carta que pulou. Quatro de copas, que é uma carta que fala de frustrações. Tá vendo que tem um ratinho aqui, a gente tem um rato ali. Então, assim, se vocês estavam numa vibe de frustração, pode contar que era alguém que tava no caminho de vocês. Que eu não sinto ainda que vocês vão, que vocês vão descobrir. Mas alguns, claro, já não são, né? Mas é que era uma certa amizade, uma certa companhia. Sim, tá? Vamos ver aqui, Leão. O que mais nós temos? Leão. Alguns aqui poderiam ter quase perdido algum trabalho, algum relacionamento. Para alguns. Desânimo, tristeza. Alguma perda na área financeira aqui. Por causa de dedo de alguém. Pra alguns, tem alguma coisa que envolve justiça no meio disso tudo. Tá? Mas fiquem tranquilos, porque vocês estão muito protegidos agora. Vocês sempre foram, né? Mas, assim, mês de maio, alguma coisa muito especial pode trazer muita alegria aí na energia de vocês. Mas vocês estão muito bem protegidos aqui, tá? Vamos ver. O que mais? Leão, por favor. O que mais, Leão? Uma energia, por favor. Ó. Páginas de espadas. Cinco de copas. Eu falei que tinha alguém que não estava gostando de uma determinada coisa aí. Dez de copas. Rainha de copas. O que mais? Oito de espadas. Tem alguma preocupação. Vocês vão... Eu tô sentindo vocês preocupados aqui. Hã? O que? O pendurado... Meu pai. Mais uma. Não. Dez de ouros. Existe uma preocupação ou com alguma estrutura familiar, casa, trabalho. Mas existe apoio aqui. Vocês vão receber ajuda de uma pessoa muito amiga. Pode ser um amigo também. Uma pessoa muito próxima. Vai ajudar vocês a resolver uma questão financeira. A resolver alguma questão que pode ser também que envolva espiritualidade. Mas... Ó. Eu falei. Os enamorados. Não precisa ter correlação à parte romântica, tá? Que a gente tem energia de gêmeos. Não precisa. O imperador, cinco de ouros. Mas... Eu não sei se tem alguém aqui mal resolvido para alguns com uma... Referente a uma figura paterna. Ou... Alguma situação na tua... Por exemplo, se você tem o próprio negócio. Se você lidera alguma coisa. Pode ser que sofra algum tipo de abalo. O seu profissional aqui. Alguma coisa acontece. Que alguém tenta te tirar de um posto que você tá. Mas... Assim... Sinceramente. Você vai voltar aqui... Mais forte. A gente tem um rei de ouros ali. Mais uma. Cavaleiro de copas. Para outros também. Como eu falei aqui. Como eu falei no início. Vocês vão tomar uma decisão. Iniciando mais. Já tomando uma decisão. Ou de deixar alguém. De cortar vínculos com uma pessoa. Com uma situação aqui. Que você vai sentir que estava agindo por trás de você. Tá? Para te prejudicar na área profissional. Uma falsa amizade. Aqui tá me falando. Sabe o que tá me falando aqui? Vocês podem ter recebido o presente dessa pessoa. Alguma coisa dessa pessoa. Na casa de vocês. Alguma coisa que vocês podem ter recebido dessa pessoa. Que foi como se fosse uma... Tem que tomar cuidado, tá? Que vocês recebem de presente. Como se fosse uma armadilha. Não sei nem que seria essa palavra, mas... Foi um objeto que essa pessoa utilizou e intencionou para que você perdesse alguma coisa. Então, se alguém te deu alguma coisa nos últimos meses... Cuidado. Joga os troços fora. Eu tô sentindo uma energia de inocência aqui. De inocência. Pode ser alguém te contando um papo triste. Ah, quanto tempo que eu não te vejo. Pô, vamos conversar. Pô, tô passando por tal situação. Essa pessoa aqui, ela é tralha, mano. Do que que a gente tá falando? Não gostei dessa pessoa aqui, não. E aí, como eu tava falando. Né? Que eu não terminei. Esse cavaleiro de copas, eu sinto a energia dessa pessoa tentando retornar. Depois que viu que não deu certo algum plano dessa pessoa. As de espadas. Você vai descobrir toda a verdade dessa situação. Meu Deus! Eu amo o que eu faço. Sete de espadas. Olha a raposinha aqui de novo. Duas vezes. Você vai descobrir. A lua. Três de copas. Para alguns aqui, poderia ter uma relação de triângulos amorosos. Alguém pulou cerca. Em alguns casos. Para outros, traições na área do trabalho. Traições na área das amizades. Família. Alguém que frequentava... E, ó. Sete de espadas. Sete de espadas. A lua. Três de copas. E dez de espadas. Você vai descobrir quem é essa pessoa aqui. Leão. Não vai ficar escondido em maio as intenções. Ou o que essa pessoa fez com você. Mas cuidado que essa pessoa aqui, ela pode vir de novo com uma chantagem. Essa pessoa, ela jogou sujo aqui. Não foi assim, hein? Não. Jogou sujo. E pode ser alguém, sim, da tua área profissional. Amizade. Pessoas que frequentam a tua casa. Ou vice-versa. Frequentam a casa de alguém. Ou alguém da própria família. Que se diga... Sabe aquela pessoa que tá... Sabe de um problema seu familiar. Entra em contato com você. Não, não. Fica tranquilo. Vai tudo se resolver. Não. Fica de boa. Eu não vou falar pra ninguém, não. Não sei o que. Aí, o que que acontece? Essa pessoa passa informação pra uma outra cor. Né? Como se fosse uma ponte. Tá passando informação pra uma outra situação. E a outra situação te prejudica. É o simples aqui também. Mais uma. Olha! Não vai ficar escondido. O hierofante... Você vai descobrir tudo. Mês de maio, você vai descobrir tudo sobre uma situação. Agora, pra outros aqui. Eu vejo vocês... Eu vou manter pra outros esse contexto. Porque eu acho que vai sair pra qualquer... Qualquer... Situação. Independente se é amoroso, se é profissional, família. Enfim. Vai afetar alguma área muito importante na tua vida, sim. Ou já está afetando. Mas aqui eu vejo vocês começando uma nova... Alguma coisa nova aqui. Alguma coisa... Por exemplo, um trabalho menos cansativo. Menos... Que não tem tanta rotina. Você faz dentro do teu tempo. Uma coisa mais leve. É a imperatriz. Quatro de espadas. Tá. Mais uma, por favor. Caraca. Tem um mentor aqui, ó. Tô falando. Quatro de ouros. Dez de paus. Oito de copas. Gente. Alta sacerdotisa. As de espadas. Um hierofante. Eu tô falando que teve dedo... Ao mesmo tempo que teve dedo de trabalho feito, espiritual. Alguém aí que se diz amigo, que diz que te ajuda, um monte de coisa. E que tentou te derrubar em alguma situação financeira. Não conseguiu te derrubar. Não conseguiu. Não vai conseguir mais. Tá. Você ao mesmo tempo, né. Passou por isso. Ou está passando por uma barra aí. Eu vejo você sendo muito bem protegida. É uma... É como se essa pessoa, ela achasse que mexeu com a pessoa certa. É. Fez a coisa certa. Mas ela vai ver que ela não deveria nem ter mexido. Entendeu? Pera aí. Deixa eu tirar de novo. Deixa eu tirar mais uma vez aqui. O que mais, Leão? Mais uma. Já pulou. Tá bom. Obrigada. Você tá marrando. Ó. Cavaleiro de paus. Tá vendo? Aqui a gente tem uma abertura de caminho, sim. Rainha de espadas. A temperança. As de copas. O iremita. A força. Nossa. Aí vocês vão dar uma volta por cima aqui. Tão grande. Vocês vão deixar essa pessoa boquiaberta. Por quê? Se vocês acenderem uma vela. Intencionando. Perguntando à espiritualidade quem é que fez. Não nem quem é que fez. Mas assim. Te trazendo a resposta que você precisa. Você vai ter resposta aqui. Com muita fé. Vocês vão ter a resposta através da espiritualidade. Muita fé. Tá? Você não precisa nem acender a vela. Mas uma oração. Alguma coisa aí. Vocês vão... Sobre isso. Vamos ver aqui. Anjos ancestrais. Mas vocês vão ter a revelação que vocês precisam mesmo. De mais sobre essa pessoa aqui. Página de espadas. Por favor. Aloba. Liberte a sua natureza selvagem. Eu sinto... Honestamente aqui. Peraí gente. Deixa eu só ajeitar uma coisa. Que agora que eu tô percebendo. Peraí. Peraí. O que a gente faz ao vivo. Corta não. Peraí. Aloba. Liberte a sua natureza selvagem. Eu estou percebendo aqui. Sabe o que que é? Não só essa volta por cima. Mas que a sua intuição na próxima lua cheia. Ela vai tá muito forte, tá? E você vai ter essa revelação na próxima lua cheia aqui. E aí, meu irmão. Não sinto você se vingando, não. Eu sinto você só reprecisando. Cada dia mais reforçar a sua fé. O caçador detecte seus medos e desejos. Eu tenho a sensação aqui. Eu sinto muito forte a energia de Quernunos. A donzela escudeira. Faça pronta e concentre-se. Eu ia falar sobre isso. Guardiã da água. É como se você fosse... Essa pessoa fosse seu confidente. Fosse uma pessoa muito importante pra você. Uma confidente. Eu não sinto que é assim. Ah, casamento. Alguém. Não. Não nesse aspecto. Eu sinto que é uma amizade. Alguém que você achou que... Você se enganou, tá? Você foi inocente, sim. Sim, aqui. Você abriu seu coração. Essa pessoa te manipulou. E você foi apunhalado. E essa energia do Quernunos... Do Quernunos. Do caçador, como eu falei, me vê. Energia de Quernunos. Energia também me reforça bastante. Essa energia do diabo. Você já conhece essa pessoa há muito tempo. E tinha um quê de... Ah, eu esperava que essa pessoa fosse mudar. Tá? Cinco de copas. Meu Deus. Guardiã da proteção. Baixe sua guarda. Com cinco de copas. O tambor. Sonhe e viaje. O oráculo. Aguarde uma informação importante. Primavera. Observe se as sementes crescerem. Aqui tá me falando que alguma coisa aconteceu na sua primavera passada de muito importante. Dá uma recapitulada aí. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar no tempo. Recapitular. E você contou pra essa pessoa. Ou também na primavera passada você decidiu se separar dessa pessoa. Não ter contato mais com essa pessoa. Descobriu alguma coisa assim dessa pessoa. E você vai ter a confirmação das intenções. Eu vou usar aquele termo bem clichê que a gente usa aqui no YouTube, né? As máscaras vão cair. Com esse... Com esse oráculo, as máscaras vão cair aqui. Então, realmente, aguarde uma informação importante sobre essa pessoa. Mas você vai ter que acessar as memórias. Acesse as suas memórias aí. Na sua primavera passada, com quem que você contou mais? Alguém específico. Aquela coisa que você não conta pra ninguém. Você contou pra alguém. Eu tô sentindo uma espécie de traidor aqui. Mas... Sabe? Algo assim. Alguém tava no meio de uma situação. Oito de espadas. Guardiã da cura. Esteja aberta a informações curativas. Oito de espadas. Pois é. Isso que aconteceu, se se envolver financeiro, ou o que vai acontecer com vocês ainda, essa descoberta, vai ser libertadora, tá? Vai ser libertadora e vai ser a confirmação pra você começar a rever o círculo de amizade que você tem. As pessoas que estão ao teu redor. Dez ouro. Guardiã do espelho. Reserve um tempo para refletir novamente. Foi o que eu acabei de falar. Com dez de ouros, revisão de pessoas que se interessam pelo que você tem, não por quem você é. E pelo que você tá construindo também, claro. E, obviamente, as suas intenções com o seu futuro. Referente ao seu futuro aí. Entendeu? Quais são as suas intenções aqui? Não que você tenha péssimas intenções. Mas quanto mais focado e direcionado a gente está, principalmente espiritualmente, mas a gente afasta essas energias aqui. Ó. Mantenha-se centrado e com os pés no chão. Guardião da Terra, exatamente. Falei de natureza. Vocês precisam fazer um retiro, ir para o meio do mato. Não sei onde vocês moram, mas tenham, reforce isso no mês de maio. Tá? Cavaleiro de Copas. Pode ser que alguém tenha, tente uma reconciliação com você. Te peça desculpas por isso, tá? Cavaleiro de Copas. Tenta. Uma tentativa, sabe? Guardiã animal. Confie em seus instintos. Você pode perdoar, mas é aquilo que eu sempre falo. O perdoar, necessariamente, não precisa vir de conviver. Você tem que conviver com a situação. Você não tem obrigação de entender a pessoa. Você pode perdoar, mas manter essa pessoa longe da tua vida. E confie nos seus instintos. Você já estava sendo intuído sobre isso. Pai Celestial, assuma o controle da sua autoridade, o Grande Mestre. Pra alguns aqui, realmente, não tem. Alguns não tem um pai vivo. Alguma figura que desencarnou, a pai, a avô, um homem. Por isso tem esse hierofante aqui também, que eu sinto. E a gente tem uma alta sacerdotisa. A gente tem um casal do plano espiritual ajudando vocês a ficarem um pouquinho mais espertos com esse tipo de energia. Porque tem alguns leoninos aqui que estão sendo inocentes com uma pessoa ou foram inocentes, tentaram... Essa pessoa tentou passar a perna em vocês de alguma maneira, de alguma forma aqui. Essa pessoa se camuflou muito bem. Mas assim, tenha certeza que depois desse baque aí, vocês vão dar uma volta tão grande por cima. Meu Deus do céu. Que nem essa pessoa vai acreditar que o que ela fez, essa pessoa não fez, não deu efeito. Pelo contrário. Tá? As espadas, alta sacerdotisa e hierofante. Por favor. E um cavaleiro de paus. A flecha, cerque-se de energia protetora. Eu falei que tinha alguma coisa referente à espiritualidade, trabalhos espirituais. Não tô enganada não, gente. Teve alguma coisinha aqui assim. Mês de maio, se proteja. Tá? O guardiã, o guerreiro, seja decemido e mantenha-se firme. Eu servo mais uma. Você vai prosperar muito, tá? A partir do mês de maio, a coisa só vai crescer. Olha o que que saiu de novo. O oráculo aguarda uma informação importante. Então, assim, você vai ter a confirmação de que, de alguma coisa que foi prejudicada, pode ser na sua área profissional, pode ser na sua área amorosa, em alguma coisa muito importante aí que você foi prejudicado, você vai ter a confirmação no mês de maio, tá? E eu, infelizmente, essa confirmação vem de alguém próximo. Essa situação vem de alguém próximo. Pode ser um ex? A gente tem aqui uma guardiã d'água, conexão às emoções. Pode ser uma tentativa de um ex, de uma ex, querendo ressurgir no seu caminho. A gente tá com o Mercúrio retrógrado, mas aqui eu não sinto que é uma energia favorável pra você, não. É aquilo que eu falei. Você pode ouvir, você pode conversar, não quero. Então, libera do seu coração esse sentimento e segue o seu caminho. Mais uma, por favor. Guardião da Terra, mantenha-se centrado e com os pés no chão. Novamente, reforçando a luz em verde, vermelho também, azul, tá? E o Eremita no fundo do deck, outono, liberta-se. Em, agora nesse outono, nesse outono, no outono-inverno, né? Daqui do Hemisfério Sul, ou no Hemisfério Norte, no próximo, ou pode ser no que passou, tem uma resolução, tem uma finalização, tem um... Alguma coisa que tá sendo colocada pra debaixo do tapete. Pode ser através de uma conversa, alguém vai te pedir desculpas, vai falar o que que fez, o que que fez. Você não vai nem precisar pedir muitos detalhes na cara da situação. Você vai olhar pra situação, você vai falar, putz, cara, a pessoa é invejosa, a pessoa é mal resolvida, a pessoa é mal amada, sei lá qual o contexto aqui, não sei, tá? Tô usando o termo bem assim. Mas não abaixa a cabeça, não. Não abaixa. Realmente, mantém-se centrado e com os pés no chão. Aterre-se. Aterre-se aqui, tá? Certo, Leão? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo! Tchau, Tchau. 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 Tchau.